Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sr. Deputado, esta é uma questão recorrente e a resposta também é recorrente. Nós entendemos que é útil o país saber quais são os recursos que dispõe, mas o país não deve tomar opções sobre a sua exploração sem que isso seja devidamente objeto de um debate e de um impacto nacional muito alargado sobre a matéria. Neste momento nós, como sabe, pedimos à Procuradoria Geral da República uma avaliação dos contratos, designadamente para saber da sua legalidade e das suas condições de anulação. A resposta da Procuradoria Geral da República foi confirmar a legalidade dos contratos e de que não havia margem para a sua anulação. Nós por isso temos estado a atuar com grande rigor e o Secretário de Estado da Energia a garantir o escrupuloso cumprimento da lei, das obrigações contratuais e assim iremos continuar de forma a garantir que nenhuma ilegalidade será cometida e sobretudo a prevenir qualquer tipo de dano ambiental para as zonas que importa proteger. Muito obrigado Sr. Presidente. Muito obrigado Sr. Presidente.